Falando novamente de Pará de Minas, a cidade recebeu a última etapa do Aldax International Series de Multanbike. O evento contou com a presença até de um atleta olímpico. O Augusto Medeiros e o Reginaldo Dias foram acompanhar esse evento por lá. Um circuito com muitos desafios, mas com atletas capazes de enfrentá-lo. Na categoria Master, o Eduardo Ramírez garantiu o primeiro lugar. A característica de cada atleta, né? E esse tipo de circuito é a minha característica. Adoro circuito mais técnico, tem bastante pilotagem e esse circuito aqui é perfeito. No mesmo percurso também estavam os atletas da categoria Infanto Juvenil. O Igor ficou no topo do pódio e ganhou o reconhecimento da família. Incrível isso. Desenvolvido para cá. Estava bem doente. Vim recuperando, recuperando. E é ótimo saber que eu consegui recuperar meu corpo para essa prova dentro de casa. Foi incrível. O apoio da família toda, hein? O apoio da família, a família inteira. Apoio aí. Muito bom. Pela primeira vez, o Altax Internacional Série de Mountain Bike foi realizado na região centro-oeste. Esta foi a última etapa da competição que conta pontos para o ranking da Confederação Brasileira de Mountain Bike. Uma etapa importante aí que encerra o campeonato. Depois de três etapas, né? Passando por Lavras, Caxambu, Machado e agora chegando aqui em Pará de Minas. As expectativas estão sendo boas, né? O evento contou com a presença de nomes importantes do mountain bike, como Karen Olimpo, que é oito vezes campeã brasileira e bicampeã padamericana. Não consegui passar uma bola largada, me bananei um pouco aqui. Consegui passar as meninas ali em cima. Eu queria me testar também. Eu vim uma semana depois aí do campeonato mundial em Andorra. Então eu quis realmente aproveitar aí o que eu tive lá de competição, o ritmo ainda. Então eu quis desenhar minha prova ali. Claro que já o momento ali eu consegui abrir uma vantagem na primeira volta e eu quis colocar um pouco mais de ritmo. Mas claro, pensando em amanhã. Outro destaque foi a participação de Ulan Galinski. Ele esteve nas Olimpíadas de Paris, onde ficou em 21º lugar. É o atual campeão brasileiro da categoria. Última etapa da Internacional Série, reta final da temporada. Uma temporada muito positiva pra mim. Consegui conquistar meus principais objetivos, que era a vaga olímpica e o título brasileiro. Então eu tô muito feliz e animado em estar aqui em Minas Gerais, circuito Karen, CT Karen Olímpio. É uma grande amiga. Ela e o Rodrigo fizeram um percurso realmente muito divertido. Então quero dar o meu melhor e quem sabe sair com a vitória no dia de hoje e amanhã. E para garantir uma nova participação em Olimpíada, o jeito foi encarar as provas e adversários fortes. José Gabriel Marques chegou na frente de Ulan Galinski. Uma prova bem tática, do começo ao fim. O circuito não tinha muita parte de arranque. Realmente ficou muito estratégico e deixei ele para as últimas voltas, fazer uma seleção e levar para a linha de chegada e foi bem legal. Com tantos atletas de ponta na pista, quem saiu ganhando foi o público, que pôde ver de perto as disputas. Bom demais o evento, massa. Participar aí, trazer o filhão para curtir o MTV também. Muito bacana, né? Eu acompanhei um evento parecido como esse aí uma vez lá em Pitangui. É muito bacana e é legal ver a nossa região em destaque, ver os atletas, inclusive atletas olímpicos, vindo participar de eventos aqui na nossa região centro-oeste. Acho que tanto incentiva o esporte para quem é atleta, mas também para oferecer para o público uma opção de lazer, de divertimento, de conhecer estruturas de eventos, esportes diferentes. Isso é muito bacana e tem que ser valorizado em todas as cidades. É sempre muito bacana quando a gente vai a qualquer cidade acompanhar provas, eventos esportivos, porque para o atleta que está disputando é legal ele poder praticar, ele poder participar de uma competição. E para quem está só acompanhando, só assistindo, como o pai aí, né, que levou o filho, o Augusto conversou com ele no final da reportagem, para mostrar como que funciona, mostrar um esporte. Isso é muito legal, muito saudável. Parabéns para todo mundo envolvido nessa prova aí em Pará de Minas. Parabéns para todos nós.